Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui nesse fundo meio estranho porque eu estou na frente do meu apartamento, da porta do meu apartamento Que eu vou fazer um tour pelo meu apartamento Eu moro aqui num prédio de quatro andares, eu moro com o meu irmão, com o Gui E eu moro aqui já faz um bom tempo, já faz uns dois anos, se eu não me engano E eu vou fazer um tour pra vocês Cooper, não Você não pode sair, você cai, velho Tem que entrar assim pro cachorro não sair Cooper Cooper Enfim, então aqui é a entrada, você tem um corredorzinho Tem um negócio igual de Friends, que é onde tem o olho mágico Aí você pode trancar aqui De noite Eu e meu irmão sempre trancam isso de noite Então tá, você entra aqui Aí desse lado aqui tem onde a gente coloca chaves, academia, de casa, do carro Aqui tem a luz Aí aqui tem esse cachorro que não sai do meu pé Aí você entra aqui Aqui ó, só pra vocês verem de geral, essa é a entrada Aí aqui tem vários armários Esse apartamento é super bom Tem bastante espaço de armário, tipo da casa em si Então aqui é aquela famosa bagunça organizada Tem uns sapatos, tem algumas coisas de camping ali Aí aqui tem roupa de cama, roupa de campo Tem umas coisas aqui também Isso daqui é coisa tipo de praia Aí tem coisa de esqui, tem minhas saquetes de tênis Aí, olha esse cachorro Aí você abre a entrada, é uma boa de uma bagunça Isso daqui é uns tapetes Isso daqui é toalha Mais tênis Negócio da cozinha Cooper E aqui sou eu Aí desse lado aqui tem o banheiro, mas eu já mostro Aí aqui Não sai do meu pé Sai do meu pé, chulé E aqui tem as nossas malas A gente tem tudo de ferramenta Aqui tem remédio, coisa de lavar roupa Aqui tem umas coisas, aquelas bagunças X Aí você abre aqui Aí tem as comidas do Cooper Isso daqui é coisa de Natal E coisa de limpar a casa Aí tem esse cachorro aqui A gente tem esse banquinho aqui que a gente achou A gente limpou, tá gente? Mas a gente achou tipo na rua E aqui tem tudo coisa de limpeza Olha isso A gente achou a rua e pegamos Tem o banheiro Banheiro... O nosso apartamento é só de um banheiro Então eu e o meu irmão dividi esse banheiro Enfim, bem simples A gente tem que consertar a luz Banheiro, tal, tal Banheiro Aqui Aqui toalha A balança do meu irmão Balança? Balança? Balança Aí isso daqui é coisa minha Eu tenho... Tudo é meu praticamente Isso daqui é meu óculos, tal, tal Cova de dente, essas coisas Aí aqui Papel higiênico Aqui coisa do meu irmão E aqui praticamente... Cooper Praticamente é tudo meu Coisa minha E é isso aí E aí aqui é a entrada que a gente acabou de ver E também aqui na entrada tem uns quadrinhos Do Friends Friends E do Harry Potter Que é a minha amiga Naira Que desenhou pra mim lá do Brasil E eu mandei enquadrar Então essa é a entradinha Tem esses três quadros É o quarto do meu irmão Bom, vou mostrar o quarto do meu irmão por fora Porque ele não tá aqui Então eu não quero Né? Mas esse é o quarto dele Esse é o quarto do meu irmão Bom, tem a cozinha A gente tem... Air fryer Coisa pra fazer torrada Tem bastante armário até Aqui a gente deixa as comidas Geladeira Mais coisa de Friends Grey's Anatomy Quando eu fui pra Seara Nosso micro-ondas Nosso cachorro Tem todo lugar Aí enfim Não sei muito, muito o que mostrar Gente, essa é a cozinha Simples é isso É a sala Que é o apartamento Praticamente é isso Aqui fica a caminha do Cooper Com a comida e a água dele Aqui temos um quadro do Harry Potter Que está um pouco caindo Mas a gente vai arrumar Aí a gente tem um relógio Que não tá funcionando Mas tá ali Aí a gente tem um frigobar aqui Que a gente deixa bebida Isso daqui é as coisas do meu irmão de maromba De academia A gente tem esse negócio aqui De soda water Então você faz soda water com essa máquina É uma máquina que faz gás na água Aí aqui é como se fosse o nosso barzinho É, o nosso tapete tá aqui Por causa do cachorro Quando a gente pegou o Cooper A gente tirou o tapete Porque ele ficava fazendo xixi e cocô nesse tapete Então a gente deixou o tapete ali por enquanto Então aqui fica as nossas bebidas Aqui fica uns copos Aqui fica mais umas coisinhas E aqui embaixo eu tive que tirar as coisas também Por causa do cachorro Essa é a nossa mesinha de jantar Você pode colocar os bancos ali dentro Pra, enfim, guardar os bancos Pra ficar maior Aqui tem mais um Sei lá, uma luz Que não funciona também Mas tá aqui Aí tem o meu lugarzinho de café aqui A gente tem a cafeteira da Nespresso Uma outra cafeteira Que faz café com pó Isso daqui é pra esquentar É, água É, porque eu sou preguiçosa Porque posso esquentar no fogão Mas eu tenho isso pra esquentar Isso daqui é uma plaquinha Que acende Tá escrito Coffee Time E era pra ter um outro F aqui Mas como Minha plaquinha aqui Coffee Time Era pra ter um outro F ali Só que eu não achei Não tinha outro F E eu devo ter perdido E aí eu coloquei uma hashtag Aí aqui Tudo do Friends Esse é o negócio do Friends Que a gente coloca as nossas cápsulas de café aqui Aí aqui a gente deixa o expresso E é descafeinado E aqui é normal Aí aqui tem várias canecas Aqui também tem mais caneca Que eu coloquei nesses Que eu tive que colocar aqui Nesses Nesses negócios aqui Por causa que o Cooper Ia comer, né E ele ia pegar E aqui é tudo chá Tem um baixo Que o nosso manager deu pra gente Que era dele Mas não tá funcionando Mas tá aqui Aí tem meu ukelele aqui Tem o pandeiro do meu irmão Aí tem alguns livros meus ali Tem o sofá Com esse negócio que a gente achou também Na garagem A gente achou na rua E eu coloquei esse negócio branco no sofá Por causa do cachorro Porque eu não quero que o sofá Fica cheio de pelo de cachorro Você vem aqui E tem o meu teclado Meu tecladinho Com meu banquinho Aí tem essa janela aqui A gente tem esses dois Esse quadrinho E esse negócio aqui De cerveja Essa é a A vista daqui É uma vista não boa Aqui fica a minha ring light O meu record player Os nossos dois violões Esse violão aqui Que tem até o símbolo do Harry Potter O meu irmão ganhou Quando ele fazia college A escola dele tava mudando de prédio Eles começaram a dar várias coisas Que tavam no college E aí Meu irmão pegou esse violão Pra mim E ele deu pra mim Foi quando eu mudei aqui Que eu não tinha nenhum violão E eu não aumentava mais Não ter violão É não poder tocar violão E aí ele Trouxe pra mim Da escola E esse daqui Eu comprei De um amigo meu Que foi embora Paguei 50 Caio Saudades Comprei dele Aí tem o chapéu do México Do meu irmão Quando a gente foi pro México No começo de 2020 No finalzinho No comecinho do ano A gente conseguiu viajar Antes da pandemia O meu irmão Comprei o chapéu no México E não coube na mala Ele teve que ir no avião Com esse chapéu Mas tá aqui o chapéu Essa é a parte de frente Quando você vê a sala Tem essas duas poltronas Que na verdade Tava uma no meu quarto E uma no quarto do meu irmão Mas a gente cansou E colocou aqui na sala Aí aqui tem umas fotinhos Que a gente deixa pendurada A nossa TV O Nintendo Wii Do meu irmão Aí aqui tem O meu pai e minha mãe Olha que lindo Uns livros O parquinho de diversões Do Cooper Tem no chão Umas coisas Tudo dele A gente comprou Esse negócio aqui Pra ele brincar E aí aqui Essas coisas aqui Tavam Essas coisas aqui Tavam ali embaixo Só que aí ele começou A morder Que são meus record players Meus vinis E meus livros de piano Aí aqui embaixo Tem mais alguns copos Tem as coisas de Nintendo Do meu irmão E tem mais umas coisas X Aqui Isso daqui Você pode ligar E ele é um aquecedor Tá vendo Ah o Cooper Olha lá O que é isso Primeira vez que eu liguei isso Com ele aqui Enfim Isso daqui a gente liga Tem o controle aqui Você pode colocar E ele é aquecedor Ele aquece E é uma lareira fake Aqui tem a nossa mesinha De centro Que eu sempre deixo Uma vela ligada Porque eu não quero Porque eu não quero Que a casa Fica cheirando o cachorro Né Cooper E aí eu tenho Esse livro aqui De centro de mesa Que são fotos famosas De eventos famosos Do mundo Ai vai queimar Eu comprei Esse livro Em um brechó Ali a varanda Já vou ali Gente se vocês estão gostando Do vídeo Não deixem de se inscrever De dar like De comentar E se vocês querem Sempre ver os vídeos Do meu canal Não esquece de ativar o sininho Toda quinta e domingo Eu tenho vídeo E é isso aí Vamos voltar pro vídeo Gente também De verdade Metade das coisas Aqui de casa Mais a metade A gente não comprou Foi tudo dado De Enfim Foi dado pra gente A gente não comprou Para de chorar Que eu tô aqui Cadê ele? Aqui ó Então a maioria das coisas Metade por exemplo Sofá, mesinha do centro Esse móvel Foi dado pra gente A gente não comprou O que a gente comprou Foi a mesa E o móvel do café E o móvel ali Esse móvel aqui E as poltronas Que cada um tinha comprado A sua pro quarto E aqui também Tem um quadrinho De música Mas quando você vem Você vê a casa de longe É isso Varandinha Que tá super suja Mas tudo bem Mas a gente mostra Então aqui a gente tem Uma mesa altinha Com duas cadeiras Tem o cooper Aí tem todos os brinquedos Do cooper aqui Aqui também Minha bicicleta Aqui Aqui é a churrasqueira E tem mais uma estralha ali E essa é a vista Da varandinha Sim gente A gente tá no terceiro andar Então não é A gente não tem Tipo uma vista boa Mas é muito bom Tem varanda O apartamento tem Bastante janela Tem aqui Tem essa O quarto do Gui Tem também muita janela Meu quarto também tem Uma janela boa Então é assim É bem iluminado Uma coisa engraçada As coisas aqui É que por exemplo Aqui no meu apartamento Só tem essa luz Ali Não tem luz Não tem luz na sala Só tem luz aqui Então assim Eu não sei De noite é uma merda Porque só fica aqui Aceso E ali não tem luz Simplesmente Não tem luz Se você mora aqui no Canadá Na sua casa Tá faltando alguma luz Porque na minha tá E aqui É o meu quarto Tá um pouco bagunçado E aqui é o meu quarto Gente É isso É A casa é isso Não tem muito segredo É uma casa É uma É uma De dois quartos simples Mas a gente gosta Bastante daqui A gente gosta muito De New Westminster Acho que eu já falei Isso em vários vlogs Mas eu e o Gui A gente gosta bastante daqui Se a gente mudar de apartamento A gente ainda quer ficar Em New Westminster Aos poucos A gente vai montando a casa Mas como eu disse A maioria das coisas aqui Foi dada pra gente Então a gente não montou A casa Então a casa assim Eu gosto bastante Da nossa casa Ela tem uma vibe Pra mim Meio Um café Tá ligado Cheio de coisa De foto De instrumento Musical Enfim Assim Eu já morei em Downtown Já morei em Burnaby Agora a gente tá em New West Downtown realmente Você tá no meio de tudo Só que é muito mais caro Então eu e o meu irmão A gente preferiu Morar mais afastado Mas ter o nosso cantinho Porque antes Em Downtown Eu pagava a mesma coisa Que eu pago aqui Dividindo o quarto Entendeu Vai muito de você Tanto que eu morei em Downtown Um ano e meio Porque quando você chega É bom você ficar em Downtown Porque você tá conhecendo Chegou num lugar novo Que é ficar no meio Onde tudo acontece Então pra vocês terem uma ideia De preço Nosso apartamento é 1800 dólares Eu pago 900 O Gui paga 900 E não tá incluso nada Então a gente paga Internet E a gente paga A luz Mas conta de luz Aqui é muito barato A gente paga A cada 3 meses 70 dólares E a internet é 100 dólares Por mês E a gente divide Então 50 cada um E o preço do meu aluguel Não é tão barato Porque eu moro Num lugar muito bom De New Westminster Eu moro na frente do parque Perto do metrô Do lado do Walmart Então eu tô numa localização boa Se você morar um pouquinho Mais afastado Capaz de você pagar Mais barato ainda Esse é meu cantinho E eu acho Que é muito importante Quando você muda de país Você ter o seu cantinho Você ter a sua casinha O seu espaço Do seu jeito Isso depois que a gente Mudou pra cá Mudou muito a nossa vida Porque a gente teve A nossa casa Minha e dele Nosso cantinho Nosso cantinho E até semana que vem Se vocês tiverem mais Perguntas sobre moradia Sobre New Westminster E moradia aqui no Canadá Aqui em Vancouver Deixa aqui nos comentários Que eu vou responder todo mundo E aí E aí E aí E aí E aí E aí